Você tem vontade de voltar com a torcida gritando assim? Não de técnico, de técnico ou não, porque acho que já dei meu melhor, né? Mas quem sabe um dia eu possa fazer alguma coisa em outra área, mais perto do técnico, mais tipo coordenador técnico. Quem sabe um dia, sei lá, eu não recebi nenhum convite, nada, mas quem sabe um dia. O primeiro ponto que eu falei após vencer é ligar para o Muricy Ramalho. Eu vou ter que descer daqui a pouco e ligar para o Mugi e dizer, estamos prontos para te receber. E estou feliz, estou voltando para a minha casa também, né? Eu estou voltando para a casa, líder, e eu estou voltando para a casa outra vez. Música 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 Música